Música Música E aí, tenham? Música Bom dia, Júnior, tudo bem? Satisfação, hein? Satisfação é minha Fui embora? Estou na reserva Só estou aqui com o meu amigo Ramos Olha, sargentão de rota Tem vários episódios Curso que vocês vão ver aí no nosso canal Hoje que já está na atividade Exatamente, segundo tenente Ramos E estou à disposição aí Elias Júnior, amigão de muitas artes Opa Desabenção Elias Agradeço, irmão Olha, um dos melhores sargentos que já passaram pela rota Tive a oportunidade de acompanhar até um curso Lá no COI Você lembra disso? Exatamente, lembro Vocês vão assistir no meu canal, pessoal Valeu, um abraço Obrigado, irmão Pessoal, para vocês que não conhecem O Guardião Que é esse blindado da PM Vou fazer uma filmagem bem rápida Acredito que vocês já tenham visto Lá no nosso canal do YouTube Na transferência dos líderes do PCC Inclusive tem uma foto Na parte de cima Esse é o famoso Guardião da Polícia Militar Detecente ao segundo de choque Tem também no terceiro de choque Olha só Como se fosse o blindado lá do Rio de Janeiro Guardião Isso é uma máquina para dispersar multidões Enfim Isso é usado em terrenos onde as viaturas por si só não conseguem entrar Estão na porta do segundo de choque Segundo de choque Hoje é aniversário do batalhão E eu vim aqui prestigiar o pessoal da ROCAM E o pessoal que faz parte Os policiais que fazem parte Desse universo Já pedi para ir lá Vou fazer uma filmagem com o meu amigo Grande oficial Tudo bom? Tudo É uma honra receber a medalha do segundo batalha do choque Você merece Obrigado E logo estaremos juntos lá no terceiro Será bem-vindo Olá amigos Diretor Elia Júnior Estou aqui pelo segundo batalhão de choque Hoje teve a solenidade de aniversário do segundo batalhão Vocês vão acompanhar a saída das motos Das viaturas, dos batedores Esse batalhão tão significativo na população Que é uma referência no patrulhamento de motos A famosa ROCAM E não poderia ser diferente Estou aqui para prestigiar Registrar E levar ao conhecimento da população O que esses homens fazem para a nossa sociedade Então não perca Daqui a pouco O vídeo Que vai mostrar a saída das viaturas Da ROCAM As motos aqui do segundo de choque Deixar o pessoal Esse é o pessoal do choque Se fala da tropa de choque Daqui os nossos combatentes Os estádios de futebol Quando há algum tipo de manifestação São eles que fazem a segurança Os torcedores nos dias de jogos Também em praças desportivas O que é o pessoal do choque A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tem que sair numa foto dessa também para os caras. Se não, né? Se não, vou fazer uma... Primeiro num vídeo aqui, que é o vídeo, depois a gente faz a foto. Aí, olha, o Calpiva, o Aguinal trabalhou na rota. Tem vídeo lá da rota, com ele embarcado. Alguns, alguns. Mas só acompanhar lá, pessoal. Diretor, Elia Júnior. Tchau. 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 Tchau.